Oi, oi, hello, olá, olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar o primeiro dia de aula da minha bebê reborn, Sofia. Então, vamos começar. Gente, Sofia tá aqui, acabou de acordar, já troquei ela, ó, já pentei. E não liguem pra minha unha que eu sei que eu preciso trocar, que tá uma vergonha. Tá com esse moletomzinho, que hoje tá um ventinho, mas ela tá de bode, então, por baixo, de uma cortina, então só ela ficar com calor. Tá escrito Hello Beautiful, os passarinhos. E ela tá brincando com essas almofadinhas, gente, que eu fiz, bem fácil, bem simples. Se quiserem eu ensino aqui no canal, tem de rosquinha, nuvem e tem um play aqui, ó. Do YouTube, só que azul. Essa legging ela tá usando, que é de pezinho, sei lá, que ela tira o tênis. E o tênisinho é muito fofo. Adoro esse tênis. E agora eu vou arrumar a malinha dela e depois mostro mais pra vocês. Bom, gente, sentei a Sofia aqui, peguei o materialzinho, a gente foi fazer umas compras ontem. Tudo que precisava tá aqui. Então, ela vai levar essa mochilinha aqui, da Nike. Ela é bem pequenininha e é rosa. E cabe tudo aqui dentro e não fica muito pesado, né. Ela é de costas. E eu achei ela bem fofa e eu adorei usar ela. Esse potinho a Sossô vai levar. E tem um lanche dela aqui, tem umas frutinhas. Tem banana e morango picadinho, porque são as frutas favoritas da Sossô. E abacaxi também. Mas eu não tinha abacaxi aqui. A gente comprou esse giz de cera da Pabra Castel. De 12 cores mais 3, então 15 cores. Ó, tem 3 cores neon. Bem fofo. Este caderninho, que ela que escolheu, a gente foi na loja, ou podia escolher qualquer um, ela escolheu esse. Porque a Sofia adora animais e tal. É bem simples, mas é bem fofinho. Esta é uma madeira aqui da Nike, que ela quis levar. Ela quis leitinho. Daí quando a gente chegar, a gente bota na geladeira e depois descongela. A gente descongela não, depois bota no microondas lá na escola. Babador. Bem fofo esse babador aqui, porque, né. Vai fazer muita lambança e ficar toda suja na aula. A cadernetinha é para os pais falarem, se precisarem mandar recadinhos e tal. Esta fraldinha, que é para a hora que ela for tirar um soninho, ela adora. E ela vai levar esta ovelhinha, o bichinho que ela escolheu. Que é um binibu, é a Olga. Então, gente, agora eu vou ir guardando tudo, porque já está na hora do almoço. Bom, gente, botei babador na Sofia. O mesmo que ela vai levar para a escola. Suquinho pronto, de pêssego favorito dela. E eu fiz um mingauzinho para a Sossu. Ela adora mingau, ele está bem quentinho ainda. E a Sossu tem como uma tacinha. Então, eu não estou evitando. Estou gostando de dar comidinhas bem quentinhas para ela. Então, vamos lá. Música Vamos usar um suquinho para a Sossu. Aquela... Uma, peraí. Vamos ajeitar aqui a mamadeira aqui. Música E eu lacrei essa mamadeira, meninas. E eu gostei bastante, assim, lacradinho. Música Comer mais um pouquinho. Ela já está quase acabando. Última colherada. Música Bom, beleza. Boa tarde. Eu sou a Sossu professora. E agora a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Bom, aqui tem as coisinhas que a sua mamãe mandou. Seu caderninho, seu justiceiro. A sua mochilinha está aqui. Hoje a gente vai aprender as cores e um pouquinho dos animais, tá bom? Vamos começar pelas cores. Vamos abrir aqui seu caderninho, né? Música E vamos pegar uma cor. Música Pegar a cor vermelha. Essa aqui é a cor vermelha, por favor. Música Vemos para frente da cadeirinha. Música Vem, ó, a cor vermelha, ó. O coração... Vermelho. Eu vou pegar um lápis de cor vermelha pra você. Música Música Aqui. Música 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 Vamos desenhar. Música Você pode ir desenhando com a cor vermelha. Agora, enquanto você desenha, eu vou pegando alguns bichinhos pra te mostrar as cores dos bichinhos. Aqui nós temos um porquinho. Música Um porco. Música Música E aqui nós temos um ursinho. Música 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 Essa cor aqui, do focinho do ursinho, é a cor rosa. Música E essa cor da orelhinha, do porquinho, também é rosa, só que mais forte. Música Que lindo risco que você fez, princesa. Música Então, a gente vai ficar rabiscando. Música Música Agora, eu vou abrir algumas massinhas e a gente vai brincar e vamos descobrir as cores. Música Essa aqui é a massinha amarela. Música Olha, vamos brincar. Música Olha, a massinha amarela. Música Nós temos massinha rosa, massinha amarela, massinha azul e massinha verde. Música Agora, é a hora do recreio. Música Bom, aqui está o seu lanchinho e seu leitinho. Aqui também tem a sua ovelhinha que eu vou botar aqui embaixo. Música Música Tá bem quentinho, que a mamãe deixa o livro no micro-ondas e daí se escove. Música Esquentando. Música Música Bebe tudinho pra ficar fortinho. Música E agora, vamos comer o seu frutinho. Música Agora, o neném está dormindo. Está dormindo de barriguinha para baixo, com as perninhas aqui. Ela tirou o tênis, porque ela estava suando bastante e o moletom também. E agora, ela vai tirar um cochilinho, porque daqui a pouco já está na hora da mamãe dela vir buscar ela. Música